Olá pessoal, tudo bem? Turistando com a gente, trazendo aqui para vocês mais um vídeo. E o nosso roteiro de hoje é em Caraguatatuba, a Praia da Pedra da Freira, ou Garcês como também é conhecido. Junte-se a nossa família no YouTube, inscreva-se agora para não perder nenhum dos nossos vídeos exclusivos. Galera, o acesso até a Pedra da Freira ou a Praia do Garcês é bem simples. Você saindo da Avenida da Praia, Avenida Doutora, Arthur Costa Filho, passando um interposto, entrando à primeira direita na Rua Sebastião Isidoro. É o mesmo percurso para você estar acessando os mirantes da Orla, o composto turístico ali do Camarueiro. Aí você, acessando o percurso dos mirantes da Orla, bem no último mirante, que é conhecido o mirante por do som, ali é o estacionamento também, para você ter acesso à trilha da Praia Pedra da Freira ou Garcês. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Galera, lembrando que cuidar do meio ambiente é cuidar da nossa casa. Vamos estar preservando junto toda a trilha, proporcionando aí o cesto de lixo, vamos cuidar da natureza e aproveitar o melhor dela. Galera, lembrando que cuidar da nossa casa. E me waiting Who's just me, just me Me and you, me and you Who's just me, just me Me and you, me and you Who's just me Pessoal, a praia é uma praia bem curta Ela tem uma extensão de 50 metros Com areia branca e muitas pedras É ideal para a prática de esportes aquáticos Como caiaque e stand-up Também é muito bom para estar reunido com a família Pois por não ter ondulação Dá para deixar as crianças brincando com tranquilidade Música Pessoal, a praia é uma praia bem curta E me waiting A praia ainda conta com um excelente atrativo para as crianças Uma casinha de árvore De frente para o mar Onde tem toda essa vista exuberante E a praia é tranquila E a praia é um excelente atrativo para as crianças E a praia é um excelente atrativo para as crianças Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Chegamos ao final do vídeo. Espero que tenham gostado. Se quiserem ver mais conteúdos como esse. Se inscrevam no canal. E fiquem por dentro das novidades. Deixem nos comentários o que vocês querem ver por aqui. E vamos juntos construir um canal cada vez melhor. Valeu galera!